Olha, a Escola Cidadã, do meu entender, é aquela que se assume como um centro de direitos e um centro de deveres. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracterizam a Escola Cidadã é uma formação para a cidadania. Quer dizer, a Escola Cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Porque a Escola Cidadã não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma também em que ela briga pela cidadania, pelo exercício e pela fabricação da cidadania, da cidadania de quem vem para ela, de quem usa o seu espaço. A Escola Cidadã fundamenta-se numa visão transformadora de mundo a partir dos sujeitos que a constroem. É movimento e abordagem curricular. Está enraizada no movimento crescente de renovação educacional, ao qual também se associou uma forte corrente de pensamento. Então, a Escola Cidadã é uma escola coerente com a liberdade, é coerente com o seu discurso formador, com o seu discurso libertador. Em outras palavras, a Escola Cidadã é aquela que, brigando para ser ela mesma, viabiliza ou luta para que os educandos e educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a Escola Cidadã é uma escola de comunidade, quer dizer, é uma escola de companheirismo, é uma escola de produção comum do saber e da liberdade. Mas é uma escola que não pode ser jamais licenciosa, nem jamais autoritária. Quer dizer, é uma escola que vive a experiência tensa da democracia, que, em outras palavras, implica a experiência tensa, contraditória, permanente entre autoridade e liberdade. A Escola Cidadã é uma escola de comunidade. Obrigado.